Bom dia, Lula Molusco! Tudo bem com você? Por quê? Você está preocupado comigo? Esse é o jeito educado de cumprimentar um amigo pela manhã. Lé, amiguinhos! E... não, sem, não! Achou que o Patrick Estela está com segundas intenções? E eu... Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai trejo pro quartel O quartel pegou fogo, o bombeiro deu sinal Acorde, 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 a bandeira nasceu